Acesse o nosso site www.mesmerism.br 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 Acesse www.mesmerism.br Acesse www.mesmerism.br Acesse www.mesmerism.br www.mesmerism.br Acesse www.mesmerism.br Acesse www.mesmerism.br Acesse www.mesmerism.br Acesse www.mesmerism.br www.mesmerism.br Acesse 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 www.mesmerism.br dará não somente para você, mas também para a sua família. Com esse vídeo, nós encerramos a Semana Internacional de Combate às Drogas. Para você que tem nos acompanhado, assistido e compartilhado os nossos vídeos, nosso muito obrigado. É a PF Você Contra as Drogas. A Guardiã da Notícia. Boletim Publixi. A cada 30 minutos. Boletim Publixi. Você é informado. A Guardiã. A Guardiã da Notícia. 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 Muito bom dia. De volta aqui com o nosso Guardian Health. Hoje, sexta-feira, é claro, é dia de receber ele aqui em nossos estúdios. Doutor Antônio Carlos Nascimento, especialista em emagrecimento. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabi. É sempre legal estar aqui. É, pois é. Olha, o que a gente vai falar hoje? Mulherada, os homens, todo mundo quer saber o que fazer. Essa quarentena está todo mundo gordinho. Falar um pouquinho daqueles vieses de dieta, falar um pouco o que é, com mais calma, que a gente sempre fala de maneira muito rápida, né? Falar um pouquinho do que é uma dieta intermitente, o que é uma dieta, isso já justificando, ou melhor, pensando também na questão de emagrecimento, o quanto pode ajudar ou não, que é o caso, a questão de emagrecimento. Falar um pouquinho do que é a dieta sem carboidrato, com pouco carboidrato. Nós fizemos essa abordagem de maneira, assim, mais ligeira, e é bacana falar devagar, que é a questão de ordem de aprendizado, né? Quanto mais calma e mais pontuação você faz para o mesmo tema, melhor fica a acepção, a receptividade, o entendimento. E entre as dietas low carb, que nós falamos tanto, assim, bem ligeiro ali, sem carboidrato também, baixo e sem carboidrato, dieta intermitente, algumas dietas, assim, que ficaram folclorizadas, dieta de Beverly Hills, e aquela coisa, e o porquê que, eventualmente, dietas que, em tese, não serviriam para nada, quando você faz a conta calórica, e porquê que, eventualmente, ela dá certo a algumas pessoas, claro, por um período muito curto, e porquê que, eventualmente, pode ser até utilizada, dependendo com a sua pretensão, não para sustentação, mas para poder ter alguma resposta de imediato. Ah, já tenho uma pergunta, então. Eu não posso fazer a mesma dieta sempre? Eu tenho que alternar os tipos de dieta? Não, Gabi, assim, para ser bem acadêmico e bem justo e coerente com as coisas que eu sempre falo, a dieta, ela tem que ser equilibrada, sempre equilibrada. Nós não podemos tirar algum elemento da dieta, ou provocar algum outro em maior quantidade, em excesso, esses cuidados nós precisamos ter em todos os aspectos da vida, mas com relação à dieta, muito mais. Esses dias eu estava lendo, não, esses dias não, foi ontem que saiu no New York Times uma dieta, ou melhor. A Neurology, uma revista talvez a mais aclamada, de maior impacto na Neurologia, ela aborda o comportamento dos pacientes, ou melhor, dos indivíduos com relação à perspectiva de evoluir para Alzheimer. E ele encontra, entre as situações, são cinco características que envolvem exercício, essa coisa toda, mas aquelas pessoas que utilizam a dieta, que se aproximam do que é a dieta do Mediterrâneo, que daqui a pouco nós vamos falar, essas pessoas que vão avançando e alcançam a terceira idade, a dieta do Mediterrâneo é aquela dieta que está relacionada com a menor perspectiva, com a menor probabilidade de evolução para a doença de Alzheimer. Então, quando você pontua o quesito dieta, tem vários quesitos que se avalia, por exemplo, o tabagismo, o paciente ou o indivíduo que fuma, ele é mais tendencioso a evoluir para o Alzheimer do que aquele que não fuma. Quando você pensa no cigarro, no tabagismo como um único elemento de avaliação. Então, você pegar o grupo que fuma e o grupo que não fuma, o que fuma tem maior probabilidade de evoluir para Alzheimer. Mas, no quesito dieta, a dieta do Mediterrâneo, que é a dieta que nós vamos falar daqui a pouco, absolutamente equilibrada, mas tem um contexto de equilíbrio que agrega outros valores, é a que mais se relaciona com proteção, digamos assim, para o Alzheimer. Ou seja, a dieta tem que ser equilibrada sempre. Bom, vamos começar falando então do jejum intermitente, que ele é famoso, é o queridinho dos atletas, pessoal que treina, que vai para as academias. Inclusive, eu faço ele. A gente gosta de treinar sem comer. Quais são os benefícios e também quais são os malefícios? Isso, é bem pontuado. Não é quais são os benefícios, sim, quais são os benefícios e malefícios. Eu disse em uma oportunidade aqui com você mesmo, eu acho que aqui, porque nós estamos sendo mais objetivos nesse aspecto de dieta e emagrecimento. Quando nós falamos de jejum intermitente, nós estamos querendo dizer que aquela pessoa mantém, por determinado período, o sossego, o silêncio alimentar para o aparelho gastrointestinal. Esse jejum intermitente, você pode dizer, olha, eu faço a minha refeição quando eu acordo e volto a fazer uma nova refeição só quando o sol se põe. É um jejum intermitente? É. São vários padrões de jejum intermitente. Não é exatamente... Tem jejum que você inicia, faz uma dieta, ou melhor, uma ingesta alimentar generosa ao anoitecer e só volta a fazer outra vez a ingesta alimentar no anoitecer seguinte. Nós estamos falando de 24 horas. 24 horas sem comer? Sem comer. Mas água pode ou nada pode? Não, água sim. Líquidos? Não, líquidos não. Água. Água. Pode, pode. Pode sim. Existem as variantes de... Tem algum som? É o retorno aqui, Dodo. Poxa vida, tá bom. Eu tô achando que eu tava me ouvindo e tava me ouvindo mesmo. Eu lembro do Chimaia. Você lembra do Chimaia? Cadê o retorno? Não tem o retorno. E o jejum intermitente tem vários. Então, você pode acordar de manhã, fazer uma ingesta alimentar generosa e voltar a fazer só ao anoitecer, quando o sol se põe. Você pode fazer uma dieta só ao sol se pôr e outra só ao sol se pôr. Evidentemente, essas dietas mais vigorosas, com maior distanciamento entre uma refeição e outra, elas são feitas por períodos curtos, que têm a intenção de criar o mecanismo de cetogênese com maior vigor. O que é a cetogênese? A cetona, todo mundo sabe que as mulheres usam muito pra retirar o esmalte, essa coisa toda de unha, né? E a cetona, quem já teve a oportunidade de colocar no nariz, ela meio que inebria, porque ela tem uma penetração, a partir do momento que você faz a inalação, ela tem uma penetração em nível cerebral, em nível encefálico, em nível nervoso, do sistema nervoso central. E quando nós fazemos o jejum prologado, nem importa se a intenção é o jejum intermitente, você não teve tempo, você que vive na correria, conseguiu malimar e tomar um copo de água. O teu organismo, ele passa a resgatar aquela gordura, inicialmente a gordura que está intravisceral, e demora até que ele busque outro recurso, mas a utilização da gordura para fazer glicose, criar energia, queimar a gordura, inclusive, literalmente, vai dentro do padrão celular, isso faz com que haja o residual cetônico, você tem muita cetona, à medida que as horas vão passando, você vai sendo meio que entorpecido pela cetona, vai pela cetona. E isso faz com que esse mecanismo, durante alguns dias, e pode durar algumas semanas, você entorpecido, o que fica, evolui absolutamente sem fome. E não é que não queira, não tem fome mesmo, é o mecanismo da cetogênese. É isso que se faz quando se usa o jejum intermitente, é um dos caminhos, tem outras terapias alternativas não aprovadas, do tipo beta-HCG, que é aquele hormônio da... Funciona? Ele funciona, mas eu sempre digo, vou repetir, o prazo de validade. Porque quando você cria esse mecanismo de entorpecimento, ele é, como que eu digo, limitado no tempo. Ele é limitado no tempo. E quando você sai, que você desbloqueia, que a cetogênese já não te entorpece o suficiente para você desenvolver o quase jejum, sem ter vontade de comer nada, você tem toda uma demanda reprimida no teu organismo, que está preparado para todos os tipos de alimento, e você faz um rebote muito mais rápido o retorno do ganho de peso do que o caminho que você gastou para emagrecer. Então, ela funciona, mas ela é limitada. Ela não se sustenta. A dieta cetogênica, ela raramente se sustenta. Primeiro, para eu ter um mecanismo de prazer. Você não tem prazer nenhum em ficar o tempo inteiro dopado, 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 dopado. De uma hora, a organização central tua, olha, se vira aí, mas eu quero isso, eu quero aquilo. E você acaba aí. Quando você reinicia o processo habitual, que seria, ou que deve, que vai acontecer, de retomada, como nós estamos tentando aqui na sociedade com a pandemia, de retomada, esse processo é galopante, é muito rápido, é desenfreado. Então, é isso. Então, na verdade, o jejum intermitente, ele se utiliza dessa cetogênese. Agora, você me diz, Antônio, emagrece? Durante o percurso inicial, sim. Toda dieta, toda modificação de dieta, inicialmente, até que o organismo se readeque, encontre o caminho para te empurrar de volta a ingesta anterior, o padrão de ingestão anterior, até que o organismo, ele volte nesse sentido, você tem um período que existe um balanço energético negativo. E aí, sim, você acaba emagrecendo. E a dieta intermitente, a despeito de, aí eu vou falar depois, qualquer dieta, quando você pensa nela por si só para te emagrecer, ela tende a falir, tende a dar resultado. Mas, assim, quando você pensa na dieta do jejum intermitente com relação a outras doenças, nós sabemos que ela pode favorecer, sim. Por exemplo? Por exemplo, as doenças reumáticas, existe uma impressão que está sendo estudada, que o balanço, desculpe, o silêncio alimentar, o fato de você não fazer ingesto alimentar, o fato de você não colocar em contato o teu sistema imunológico do aparelho gastrointestinal com elementos exógenos, quando eu como, é alguma coisa de fora. O meu organismo vai identificar aquilo. Tanto é que existem os mecanismos de alergia e tantas outras coisas a partir de alimento. Uma vez que você está com o teu sistema imunológico, que está aparelhando o teu aparelho gastrointestinal, que está, como eu digo, não é chancelando, é o guardião do sistema imunológico, ele está em todos os setores, nós temos também dentro do nosso aparelho gastrointestinal. Esse contato com o elemento externo do alimento, ele é primordialmente ou primariamente feito nas amígdalas. É o primeiro órgão, de fato, tudo bem, ninguém fica assustado porque tirou a amígdala e está com deficiência, não é bem isso. Mas é por isso que a gente tenta preservar tanto tempo a amígdala no lugar dela sem retirar. E esse contato da amígdala com o alimento é o primeiro impacto. Você já gira o teu sistema de defesa, ele já, ah, mas não tem problema nenhum, porque aquele alimento não tem nenhum alérgio, não tem nenhum antígeno importante, não tem nada que pode, ok, mas o teu sistema imunológico não vai estar descansando. O teu sistema imunológico vai estar em alerta. Então, como nós sabemos que as doenças reumáticas, entre outras, elas têm um fundamento, ou melhor, elas têm o cerne da ocorrência, do desencadeamento no sistema imunológico, uma relação muito parelha com reações imunológicas, você descansar o sistema imunológico faz com que exista um descanso também dessas respostas imunológicas que não interessam no caso da doença reumática. Então, o que são doenças reumáticas? Lupus, artrite reumatóide, dermatomiosite, é a normidade aí de, dá para ficar falando doença reumática o tempo inteiro e existem pessoas mais competentes para isso, mas o descanso imunológico pode nos servir também para isso. Aí você pode dizer, Antônio, mas também pode fazer muito mal com relação à questão gastrointestinal. Pode fazer mal e bem dependendo qual o espaço de intermitência que você está dando. E como que eu sei se o jejum intermitente é bom ou ruim para mim? Eu preciso passar por um especialista, por um médico, preciso fazer algum tipo de exame ou qualquer pessoa pode fazer o jejum intermitente? Eu acho que o jejum intermitente de uma semana, ele é inocente até quando você não toma, vai, sei lá, não vou fazer de 24 horas. Isso não tem inocência nenhuma porque cria um mecanismo de alteração de substâncias dentro do cérebro, com humor, com o risco de você ter tontura, cair, bater a cabeça, estiver dirigindo, perder o controle do veículo, essas coisas todas. Mas é, estou comendo de manhã e tento durante o dia só tomar líquido ou melhor água até a noite. Eventualmente, se você fez isso alguns dias, acho que na maioria das vezes não vai trazer nenhum prejuízo, ainda que possa. Mas eu vou repetir, Gabi, que eu sempre falo da dieta e falo o que é o correto. Não se deve criar nenhum modelo de dieta que exclua algum componente alimentar. Não tem carboidrato, não tem proteína, não deve fazer isso porque não faz parte da nossa fisiologia. Você não vai se favorecer e não vai conseguir sustentar. Pelo menos é isso que a gente vê na maciça maioria das vezes. E no caso do jejum intermitente, é mais uma das situações que aparentemente, e 99% de probabilidade, não trazem resultados sustentáveis com relação à perda de peso. Mas nem esse e nem o outro, toda dieta tem que ser equilibrada, tem que conter todos os elementos que envolvem uma alimentação saudável. Muito bem, agora eu quero saber um pouquinho sobre a dieta do Mediterrâneo. O que que é? Esse nome é bonito, né? O nome é bonito e é super interessante que, na verdade, no Mediterrâneo, ou melhor, naquelas nações relacionadas ao Mediterrâneo, incluindo Grécia, essa dieta foi estabelecida em um momento ali, décadas anteriores, a de 80, 70, 60. É uma dieta que ela é totalmente respaldada em alimentos integrais. Aí nós falamos bem da questão dos pães. Poxa, pão, é proibido comer? Nós falamos isso na semana passada. A questão toda é que tipo de farinha, ou melhor, que tipo de grão, que pão que nós estamos comendo. A ideia é que o pão não tenha a farinha de trigo refinada. Essa é a ideia. Por quê? Porque a farinha de trigo refinada é amido puro que faz com que a farinha de trigo refinada, ela faz com que a absorção do amido seja tão rápida ou muito próxima do açúcar, propriamente dito, do que a glicose, propriamente dito. É da mesma velocidade. O índice glicêmico é extremamente alto. Quando a gente pensa no pão que é feito com a farinha integral, a dificuldade que o organismo tem de separar amido daquelas casquinhas, daquelas fibras não digeríveis, é muito grande. Isso faz com que aquele amido seja absorvido de maneira muito lenta. E é o que nos interessa. Nós não queremos que haja ou exista ou que se consumam a dieta que não tenha carboidrato. Nós queremos que esse carboidrato seja complexo. E quando nós falamos do pão, estamos falando de um pão feito com farinha de trigo integral. Lá, a dieta do Mediterrâneo, são pães e massas feitas com farinha de trigo integral. Então, ponto. Qual a vantagem? É o tempo de absorção desse carboidrato. Ele é muito mais lentificado. É muito mais lento. Lentificado não existe, mas é mais lento. Por outro lado, muitas folhas. Então, eles se utilizam de muitas verduras, hortaliças e legumes. Falamos disso na semana passada. Qual que é a vantagem? Cabe dentro desse setor que eu disse das fibras inabsorvíveis que tem lá no trigo não refinado. E que nós vamos ver nas fibras, por exemplo, alface, a escarola, o brócolis, esses folhaços, essas folhas. O que acontece? Aquela tal de hemicelulose. É bom falar a mesma coisa várias vezes que acaba ficando mais facilmente gravado. A hemicelulose, que até bem pouco tempo nós chamávamos de celulose, ela não é absorvida pelo nosso trato gastrointestinal alto. Então, se você comer um quilo de escarola, você vai absorver água, sais minerais, mas sob a ótica calórica, não vai absorver nada. Mas essas fibras que não são absorvíveis, que eu estou aqui nomeando e são a hemicelulose, no caso dessas folhas, Elas são utilizadas por um grupo de bactérias do nosso intestino grosso e que aparentemente são fundamentais para o nosso bom, para uma boa resultante metabólica. Então, essa dieta do Mediterrâneo inclui os carboidratos, no caso originários do trigo, mas sempre integrais. Inclui também as folhas, no caso as verduras, legumes, que por conta dessa quantidade de fibra tem muita importância. E ainda contar que tem uma série de elementos estruturais importantes, vitaminas importantes dentro dessas folhas. Eles comem muito frutos do mar, mas exatamente não o polvo, os camarões. É mais os peixes, eles são muito dados a peixes. Isso até hoje são assim, até pela fartura que o mar permite, né? Ainda que eu tenha lido alguma coisa da poluição do Mediterrâneo esses dias. Mas eles, a base alimentar deles com relação à proteína é mais voltada para os peixes. Curiosamente, e frutas, em outros aspectos, com casca e coisa toda. Então eu faço uma dieta do Mediterrâneo praticamente. Exatamente, porque eu não como carne, não como carne branca, não como frango, não tenho comido carne vermelha, só peixes e hortaliças, tomate, salada, agrião. Essa é a minha alimentação. Os integrais, né? Os integrais. Quando você pensa em pão, pensa em pão integral. O próprio vinho, ela está no contexto, o vinho está no contexto da dieta do Mediterrâneo em pequenas quantidades, né? Em pequenas, né, doutor? Em pequenas, mas olha, não é muito, eu conheço você, eu sei que você não exagera, eventualmente. Claro. Mas faz parte do dia a dia deles. E uma gordura que eles utilizam com muita fartura, que é muito interessante falar sobre ela, é o azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva extra virgem, ele faz bem? Muito. E se ele, por exemplo, ah, vou colocar, em vez de eu usar o óleo, vou usar o azeite de oliva. O que que acontece? Porque dizem que o azeite na panela, numa temperatura elevada, ele faz tão mal quanto o óleo. Não, é porque quando nós pensamos nas gorduras saturadas, né? Quando você esquenta, você quebra aquelas duplas e triplas ligações que nós temos nos óleos que seriam de melhor qualidade. Eu digo sempre, entre aspas, porque tem a questão calórica, né? Não deixa de ser calórico o óleo. Mas o azeite, em qualquer circunstância, é melhor do que os outros óleos, quando nós prospectamos a ação em nível orgânico. Só que quando você eleva a temperatura de fritura, você tira, eu não sou aqui químico, mas você aproxima de 80% a 90% a diminuição do que traria de benefício. Você mantém o sabor, porque fica diferente, tem as questões organolépticas envolvidas, mas assim, com relação à fatura final, o que é legal é o azeite in natura, que você se aproveita daquelas duplas e triplas ligações que dão aquele óleo, a capacidade de penetração, a capacidade de ação nos seus microelementos, dentro do nosso organismo, particularmente em nível vascular, que são de enorme benefício. Então, existem os benefícios vasculares patrocinados pelos óleos, aí no caso de oliva, de alta qualidade, porque os elementos, uma vez que tenham sido digeridos, esses elementos que contêm duplas e triplas ligações, normalmente é o que ocorre, nós chamamos de ômega 3, quando essa dupla ligação está no terceiro carbono, e ômega 6 quando está no sexto. É uma questão, a gente já de... e isso traz benefício vascular. Vanderlei Souza está acompanhando, Cristian Seixas, Claudinei Preto, Marcos Volpe, Eurico Paranhos, Nelson Miguel, Ricardo Campos, César Eduardo Leite, Cincinnati Freire, parabéns meu amigo. Um abraço para o querido Cincinnati. Bom dia, boas informações, o Claudinei, a Nílvia, parabéns, Shiva, Paula, é um monte de gente, vou para as perguntas. Maria de Lourdes pergunta o seguinte, gostaria de saber sua opinião sobre as medicações antidiabéticas e do Orlistat para emagrecimento. O Orlistat, na verdade, é um medicamento que impede a absorção da gordura em nível gastrointestinal em 30%. Então, eu tomei um litro de óleo, me perdoe esse exemplo, mas eu tomei um litro de óleo. Desse um litro de óleo, 700 ml absorve, 30% esse medicamento proíbe. E aí ele se transforma, ele cai no sistema gastrointestinal e vai para a cebola fecal. E acaba favorecendo que haja maior catarse, a pessoa vai mais ao banheiro. Tem uma série de coisas relacionadas a isso. Ele ajuda a emagrecer, olha, o que nós sabemos quando você faz com rigor o uso do medicamento, que são 120 miligramas três vezes por dia por seis meses, ele pode emagrecer entre 5% e 10%. Mas pode emagrecer daquelas pessoas que tenham sido rigorosas no tratamento. Mas aparentemente ele também perde para a demanda reprimida o retorno. Mesmo com o uso dele é muito comum. O medicamento, eu particularmente uso em circunstâncias muito restritas, apesar de ter prescrito muito anteriormente. Depois a gente vê que está errado e já não usa mais. O outro medicamento antidiabético que tem que ser usado muito nesse momento, pensando no emagrecimento, dois, um deles é o SGLT2, que tem o nome comercial de Forxiga, Jardiance. O que ele faz? Ele faz com que haja maior perda renal de glicose. É por isso que ele é utilizado no diabético. E ao tempo que ele faz isso, ele diminui, evidentemente, por um percurso, até o teu organismo entender e fazer um balanço. E você fica, em média, 3 quilos a menos a partir de 3 a 4 meses, que são recuperáveis à medida que você tira o medicamento. Então, é uma bobagem usar com essa intenção, se você não tem uma outra doença associada, um pré-diabetes ou mesmo diabetes. E, por outro lado, o outro medicamento que é utilizado com muita generosidade hoje, mas com razão, são os GLS-P1, que é a linha do Victosa, que tem um medicamento que foi estudado, que é a linha da glutida, para emagrecimento. E nós utilizamos não como off-label, não como uma situação paralela. Ele é indicado mesmo para a obesidade, talvez o melhor medicamento que nós tenhamos tido até hoje, que tem o nome comercial de Saxenda, não estamos fazendo aqui mexer em nenhum. Não, eu já usei Saxenda. Você já usou. Eu já usei. É que hoje nós estamos derivando para um outro. Bom, Paulo César Zampo, bom dia. Roberta, tema a ser debatido sempre há, controvérsias em todas as dietas. Parabéns, doutor Antônio Carlos. Então, vamos lá. Agora eu vou na minha pergunta. Falamos do jejum intermitente, da dieta do Mediterrâneo. O que mais? Quais outros tipos de dietas tão famosas, doutor? A dieta do Mediterrâneo, eu acho que nós devamos até reforçar. Falar um pouquinho mais. É, porque está terminando o nosso tempo, daqui a pouquinho vai para o gourmet, né? Isso. Lá de vinho, já é sexta. Então, e a dieta do Mediterrâneo nada mais faz do que o que nós orientamos que seja feito. Só que nós não temos essa generosidade em peixes. Nós não temos, assim, para o nosso público, para o nosso povo, não é tão barato ficar usando o azeite em todas as circunstâncias e ter esse hábito, ok. A determinada faixa social, sim, mas não é ampla isso. Não é amplo isso. Ainda que tenha, viu, Gabi? Eu acho até interessante falar isso. Eu vi o preço do azeite esses dias na gôndola do supermercado. É de um ano atrás. É o preço de um ano atrás. Estou aqui fazendo propaganda da Espanha e de Portugal com a questão, porque são os nossos maiores fornecedores, não é? Mas a dieta do Mediterrâneo, reforçando, ela se relaciona com peixe, se relaciona como fonte de proteína, mas não proíbe que você come eventualmente carne, mas não com a generosidade que nós fazemos. E aí tem o azeite dentro dessa estrutura de suporte da dieta. O próprio vinho, ele entra, inclusive, faz parte do arraigado conceito da dieta do Mediterrâneo. Essas fibras que podem vir do integral e vêm, e podem vir das folhas e também vêm. As castanhas, que são as famosas nozes, elas cabem muito bem dentro da dieta, claro. Qual é a quantidade que pode, correta? Porque, por exemplo, eu recebo dieta, ah, pode ir duas castanhas por dia. Você sabe que eu tenho verdadeira aversão, essa coisa de duas castanhas, uma semente, três, eu não gosto. Eu acho que você tem que criar um modelo de vida que esteja dentro de uma proposta sustentável. Você induzir a neurose contra uma semente de girassol, dois pedacinhos de nóis, mas é só o contraponto, quer dizer, você tem que quebrar na espinha dela. Eu realmente acho que isso fica, ou você cria um neurose que pode ficar até magro, mas com a neurose, que eu não sei o que é melhor nessa circunstância, ou você está fadado a dar errado. Então, é uma quantidade pequena, que não deve ser exatamente contada, mas que esteja dentro da dieta, que traga algum equilíbrio. Você comprou 500 gramas de nozes, comeu as 500 gramas um dia só, para de comprar as nozes. Eu acho que é por aí. Última pergunta, antes da gente encerrar, você que está ouvindo pela rádio, aguardiandanoticia.com.br, música e informação na palma da sua mão pelo site, e em vídeo agora pelo YouTube e pelo Facebook, todas as sextas-feiras, o doutor Antônio Carlos fala sobre emagrecimento aqui ao vivo, no nosso Guardian Health. Olha, quais os resultados positivos do ômega 3 e a vitamina D3? Paulo Jean Paul. Olha, Paulo, a vitamina D3, a vitamina D, nós sabemos que essa coisa do mundo contemporâneo e moderno, ele faz com que nós não tenhamos uma exposição tão generosa para o sol. E a vitamina D, quem produz somos nós mesmos, inclusive abaixo da pele, mas a pré-vitamina D, porque a vitamina D, ela só se ativa a partir dos raios ultravioleta, a partir do sol. Então, a exposição solar tem muita importância. Como nós vivemos, assim, trancados, e boa parte das vezes do dia você não está exposto à luz solar, existe uma tendência universal à diminuição dos níveis de vitamina D no organismo. E eles têm muita importância, nós podemos falar isso outro dia. Podemos até deixar para semana que vem isso. Para semana que vem, está combinado, então. Mas fechando essa questão, a vitamina D, ela tem muita importância. Inclusive, nós sabemos que o homem que tem uma baixa de vitamina D, ele tende a ter mais câncer de próstata, tem uma situação, uma relação, causa e efeito. Nós não sabemos o caminho fisipatológico, mas existe. Mas uma situação, assim, bem... Qual que é a segunda parte da pergunta do Paulo? Vitamina D3. D3 é a primeira? Ômega 3. O ômega 3 é assim, nós não temos, neste momento... Saiu um estudo há pouco no New England Journal, de uns seis meses atrás, que a vitamina... Ou melhor, desculpa, que o ômega 3, que apesar de ser altamente sugerido por conta da dieta do Mediterrâneo, que nos traga muitos benefícios de ordem, especialmente vascular, ele não se provou em nenhum dos grandes trials, em nenhum dos grandes estudos, é benéfico. Então, nós estamos ainda em cima do muro com esse ômega 3, que nós poderíamos tomar em cápsula e substituir os peixes lá da dieta do Mediterrâneo. Mas eu tenho a impressão que algo de bom virá para o ômega 3. No momento, nós temos um estudo que fala o contrário, parece aumentar câncer de mama, pelo menos na população asiática. Agora, é uma questão de esperar. Eu tomei muito ômega 3 na minha gravidez, porque o médico falou que eu tinha que tomar ômega 3. Não, mas não tem uma definição, é mais uma ideia, uma querência, eu gosto de usar esse termo, do que uma definição. Muitos estudos estão sendo desenvolvidos. Esse último, no Inglied, diz que ao menos ele pode ser inocente. O cara, a turma que estava, não estava muito de bem com o ômega 3. Mas a gente viu alguns estudos direcionando a perspectiva, mas nenhum confirmou o ômega 3 como o que a gente toma, né, ou do peixe, que lá tem mais coisa, como realmente benéfico. O do peixe é o melhor. O do peixe é o melhor. Salmão, todo dia. O salmão aí tem o papo de ser o selvagem, porque o salmão que não é selvagem, ele que é o criador, o que nós mais temos no mercado hoje, ele é saboroso, mas ele não tem, não contém, não nos fornece esse ômega 3 que nós temos do selvagem. Você fica com o negócio confuso, né? É muita informação. Olha, você que está acompanhando o Guardian Health, isso foi o doutor Antônio Carlos Nascimento, aqui ao vivo conosco, todas as sextas-feiras, Guardian Health, 30 minutinhos para falar de emagrecimento, suas considerações finais, para daqui a pouquinho a gente falar de vinho, que eu quero saber o que eu vou beber nessa sexta-feira com esse friozinho, hein? É, a sequência das uvas, né? É. Não, nós falamos do jejum intermitente, né, não condenei, mas eu disse que ele está naquele time que não é o equilíbrio, não vejo como indicação, ainda que possa vir a ser para algumas doenças, não exatamente na minha área para emagrecimento. E a outra coisa é que a dieta do Mediterrâneo é um conceito dietético que não é exatamente de emagrecimento, é uma questão de bem viver, é a que mais se relaciona com longevidade, e eu achei espetacular esse último estudo na Neurology, demonstrar que está entre os cinco itens que diminui a perspectiva de evolução do indivíduo para o Alzheimer. Eu acho que isso é importantíssimo, tem coisa ali boa, porque a perspectiva de diminuição em alguns grupos, em alguns nichos, chega a 60% quando você compara com a população geral. Então, é espetacular. Muito bom. Vamos repensar isso, né? Se a gente não quiser evoluir com esquecimento, com perda da memória. Dieta do Mediterrâneo. Dieta do Mediterrâneo. Essa que eu vou receitar. Gente, olha, a gente vai encerrar aqui no Facebook, daqui a pouquinho a gente começa a nova live, hoje é sexta, dia de falar sexta com vinhos, com o nosso especialista aqui em vinhos. A gente volta já já. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri